Falando ainda em polícia, gente, em segurança pública, Três Lagoas ganha reforço policial, viu? 18 novos policiais que se formaram aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vão reforçar o policiamento aqui na cidade. Eles fazem parte da turma de 58 soldados que irão atuar no 2º Comando do Policiamento de Área aqui de Três Lagoas, espalhados nos 23 municípios atendidos aqui pelo 2º Comando de Policiamento de Área. 18 novos policiais que se formaram no 2º Batalhão de Polícia Militar irão reforçar o policiamento na cidade de Três Lagoas. Eles fazem parte de uma turma de 58 novos soldados que irão atuar no 2º Comando de Policiamento de Área 2, espalhados pelos 23 municípios atendidos. De acordo com o comandante da PM, Paulo Ribeiro, agora com o aumento do efetivo, novas e antigas modalidades de policiamento serão reativadas. Uma delas é o policiamento escolar, que havia sido paralisado por falta de policiais. Nós estaremos ativando algumas modalidades de policiamento e reforçando algumas delas aqui. Entre elas, será primeiramente o policiamento escolar, nós estaremos ativando, ok, na nossa cidade, porque em razão de algumas questões de falta de efetivo, nós havíamos suspendido, ok? Mas com esse reforço de policiamento, agora nós temos plenas condições de ativar o policiamento escolar, que vai trazer segurança e garantir não só aos professores, mas principalmente ali aos estudantes, certo? Para que crimes e determinados aliciamentos não ocorram nas áreas em voltas ali das escolas estaduais e também das escolas municipais da nossa cidade. Segundo a coordenadora regional de educação de Três Lagoas, Marisete Bazequil, a polícia presente na escola garante segurança, não só aos alunos, mas aos professores e diretores dentro do ambiente de ensino. Olha, nós já tivemos, né, há dois anos atrás, a presença dessa ronda escolar nas escolas e foi de suma importância para os nossos alunos, né, para os pais e segurança também para os nossos professores, para a direção principalmente. Então é de suma importância que isso aconteça. Nós não podemos deixar com que os nossos estudantes sejam assediados, né, por pessoas de má índole que ficam à frente da escola e até na porta dos ônibus das escolas rurais, assediando os nossos alunos. A gente tem que proteger. Então é muito importante. Os novos policiais já estão atuando na cidade e reforçam a base de policiamento do 2º Batalhão de Três Lagoas. Eles serão distribuídos por toda a extensão do município, garantindo assim segurança e tranquilidade à população. Além disso, também será feito um reforço no policiamento na área central, agora com um ponto fixo, proporcionando mais segurança aos comerciantes e cidadãos que frequentam o comércio de Três Lagoas, segundo o comandante. Nós também estaremos reforçando o policiamento na área central da nossa cidade, ou seja, o policiamento fixo ali na Praça Ramestébit, com a presença da Polícia Militar, com a presença de uma viatura da Polícia Militar, com policiais militares, dando suporte e o acompanhamento a toda a área comercial da nossa cidade, trazendo então segurança a todos os clientes e cidadãos que frequentam o centro comercial do nosso município.